Muito boa tarde, estamos começando o Radar desta quarta-feira ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo www.tv.com.br, clica na aba TVE ao vivo e pela web, tu pode conferir toda a nossa programação em tempo real. Como essa semana é de feriado, antecipamos a nossa agenda, que geralmente roda por aqui na quinta-feira para hoje. E tu vai te preparando para os eventos que vão pintando por aí durante essa semana. Bom, nós também falamos sobre o lançamento do single da Missing Takes e também sobre a tour para a Califórnia, que a banda está embarcando na semana que vem. Ainda falando em turnês e giras e tours por aí, a gente escuta ao vivo o som da Amplexus, banda de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que está tocando pelo Rio Grande do Sul na sexta e no sábado. Então, vamos de som com o Amplexus. Tchau! 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 É um lugar no encontro Eu seria tocado Com o mesmo sentimento Na sala das sete horas Da manhã do dia frio Eu comecei sobre brigar os prantos Com estômago vazio Pedirá por algum troco Ou por qualquer alimento Já não sabia de fato O que envolvia ele Por que viviam lágrimas Eram tristes Tristes lágrimas O outro não se atrevia a tentar Algum contato Da rota que era rotina O rumo era o escritório A hora era preciosa E a dura tarefa esgotava O prato era bacial Coitado ele sempre ignorava Mas naquele dia de súbito O pacto fez obrigatório E o pensamento iluminado Tiveram o mesmo invento De não se aproximar Na intuição e não se convivar Como se o tempo parasse Espendeu suas mãos Foi quando viu Deus em sua face Era ele sim uma aparição Que intenção Que oportunidade Sua humanidade Era a realidade ali ao chão Pai do céu Pai do céu Ele se disfarçou Desceu de som Pra testar minha compaixão A vida de dois sujeitos Mudaria no encontro Que eles seriam tocados Pelo mesmo sentimento Passavam das sete horas Da manhã do dia frio O pobre sofria os prantos Com o estômago vazio Pedia por algum troco Ou por qualquer alimento Já não sabia de fato O que envolvido O que envolvido Ele foi O que envolvido Eram tristes Tristes lágrimas O outro não se atrevia A tentar algum contato Na rota que era rotina O rumo era o escritório A hora era preciosa E a dura Na época me soltava A prata era vasta E ao coitado Ele sempre ignorava Mas naquele dia de suma Do pacto fez sobre católico E o pensamento iluminado Tiveram o mesmo Enfrento de se aproximar E a prisão Então se confirmar Como se o tempo parasse Estendeu suas mãos Foi quando viu Deus Em sua face Era ele sim Uma prisão Que pensou Que oportunidade Sua humanidade Era a realidade Ali a outra Pai no céu Forte como um trovão Me entregou um pão Me visitou E veio ali Minha Minha De volta e chegando Até a vocês O que é o que importa Para dar o seguinte toque Bom Um é que a um plexus Volta a tocar daqui a pouco Toca mais alguns sons Para nós A gente ainda troca uma ideia Mas aí voltando A questão Aquela que eu ia lhes dizer As bandas Missing Takes E a Key Music De Porto Alegre Estão partindo Na semana que vem Para a Califórnia Tour Com nove shows Antes de embarcar Para os Estados Unidos A Missing Takes Lançam Na realidade Já lançou Há uns 35 minutos atrás Parece que tem uns 30 minutos A gente lançou O primeiro single Do nosso segundo EP O EP chama Uneventides E o single novo Chama Pulling Back É uma composição Que a gente fez Em conjunto Com amigos E teve a participação Da Aline Saibel Cantando E do Gustavo Fopa Tocando Sintetizador Que são dois membros Que não eram da banda E participaram juntos E já está disponível Em Missing Takes Isso é da Nacional Riviera Exatamente Nacional Riviera Já está disponível Em Missing Takes .com No site Ele tem Download Tem streaming Quem quiser ouvir Quem quiser baixar Está ali O novo single E o novo EP Deve sair Nos próximos dois meses Sem falta Bom Então vocês já vão Para os Estados Unidos Tocando as músicas Do novo EP Acho que o lançamento Vai ser por lá Exatamente Esse torneio É uma coisa Maluca Que apareceu Na nossa vida A melhor coisa Que já apareceu Para mim Assim como músico Um sonho nosso Estar tocando Nos Estados Unidos Até porque a banda Foi feita Pensando um pouco nisso A gente compõe tudo Em inglês O nome das músicas Em inglês O nome da banda Em inglês E aí surgiu Essa oportunidade A gente teve Uma janela De datas Que a gente Falou Vamos Então vamos Vamos perguntar Se os caras Querem a gente lá A gente mandou Material para um monte De gente Um monte de gente Quis Então nesses 14 dias Mais ou menos Que a gente vai ficar lá A gente vai fazer Nove shows É uma coisa É uma coisa Que vocês estão trabalhando Pensando no mercado Internacional Com letras Músicas Tudo E um facilitador Da web também De encontrar esses Amigos também Espanhados pelo mundo E também pessoas Que curtem o som de vocês Para conseguir conciliar Essa coisa toda É sem dúvida Até pelo fato De a gente ter ido atrás A gente se cadastrou Em sites Que mostram Várias casas de show Com contato Dessas pessoas Que produzem por lá E a gente foi botando a cara E claro Graças a essa plataforma De streaming A galera toda Tinha acesso na hora Tipo curtia Já nos respondia Ah curtia Acho que tem a ver Com a nossa casa Ficaria legal Para vocês essa data A gente Pô claro Ficaria A gente foi acertando 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 Então a gente vai tocar Lá na Califórnia Em seis cidades diferentes A gente vai tocar Em Los Angeles Em San Francisco Em San Diego Em Pacífica Em Fullerton Então vai ser Uma tour aí Bem legal para a gente Bom e a galera Que curte vocês aqui No Rio Grande do Sul Porto Alegre E também no resto do Brasil Não deixem de acompanhar Porque vocês vão estar Postando vários vídeos Vão estar fazendo Tipo esse percurso Que vocês estão fazendo Vocês vão estar mostrando Quase em tempo real Para a galera né É a gente vai tentar Passar o máximo Do que a gente estiver Vivenciando por lá Através do Facebook E redes sociais Que também quem quiser saber Está tudo ali no site Missintakes.com Os nossos links De Instagram De Facebook Para quem quiser acompanhar Então a gente está partindo Dia 21 É o primeiro show A gente parte um pouquinho antes E aí toca dia 21 Dia 25 Dia 30 É até legal falar isso Nunca pensei que eu fosse falar isso A gente toca dia 2 3 4 5 7 Uma coisa que para nós Aqui é meio inviável Pensar assim Mas lá a gente conseguiu Até de uma forma Relativamente tranquila Trabalhando muito Mas rolou bem Assim essas nove datas Beleza Pedro Boa sorte aí cara Boa viagem Para quem quer curtir Não só o que está rolando Durante a viagem Mas escutar O single novo Passa lá no No site da Missintakes E também no Facebook Todas essas paradas Que apareceram aí E agora Obrigado por ter presente Valeu boa viagem Só gostaria de adicionar Que sexta-feira A gente está fazendo O último ensaio aberto Assim geral Dessa tour Que a gente A Missintakes De Joaquim Music No Estúdio Legato Sábado Sexta-feira Feriadinho Pelas 4 da tarde Que é ali na Rua Berlim Estúdio Legato Quem quiser aparecer lá Nosso último show aqui Antes de partir Desejar boa viagem Para a rapaziada Pessoalmente Pinta lá Bom, a gente vai curtir Agora um vídeo De Pulling Back Da música aqui Da Missintakes Que é o primeiro Single, né Desse EP Mas numa versão diferente Uma versão acústica Que é diferente Da versão que está no EP Mas já tem a participação Da Aline Então tu pode sacar Como é que é a música Mais ou menos E depois Tem a agenda E ao vivo A banda Amplexus Do Rio de Janeiro A banda Amplexus Dicas de coisas que andam rolando por aí, a gente prepara e te programa pro Feriadão com a nossa agenda. E o que dizer quando a sua vida não é igual? A gente prepara e te programa pro Feriadão com a nossa agenda. E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? Fora a raiva que só descontrola e a ressaca de perfeito feio. E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? E o que dizer quando a sua vida não é igual? Tubar, rapaziada, está divulgando o quarto disco, Cendeiro. Muita mistura de sons e sonoridades, então, rapaziada. Isso aí, irmão. A gente agradece aí o convite de vocês e é legal estar aí ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, né? E para o pessoal que está acompanhando online. A gente aí passou a agenda aí e espero que vocês cheguem junto aí nos shows para conhecer. A gente está com muito muita fé que vai dar tudo certo e trazer a nossa mensagem ao vivo é muito bom, cara. Esse trampo que vocês estão divulgando, a banda já foi gravada em 2015 mas já é o quarto trabalho, né, cara? Então vocês têm um momento mais dub da banda, têm uma parada agora, uma parada mais afrobeat e o que tem no som da Amplexus, cara? Cara, é que a gente procura não se prender a nenhum rótulo, assim. A gente pesquisa muito som, pesquisa muita música e, na verdade, o som está a favor do que a gente está querendo dizer, né? Então, ao longo desses 12 anos de banda, a gente já já teve algumas fases, né? A gente foi aprendendo também, evoluindo como pessoa, como músico e chegando a isso que a gente está apresentando aí agora para vocês, que é uma mistura mesmo, é música brasileira e é raiz também. Ao mesmo tempo que a gente tenta trazer algo de contemporâneo, de urbano, que a gente mora numa cidade que é Volta Redonda, uma cidade industrial, né? A gente traz um pouco desse chão mesmo, da terra, da vibração, dos nossos ancestrais, é o que a gente tenta trazer também com o nosso som. Pois é, cara, tu falou que música tem essa característica também, música como um suporte, né, cara, para essa mensagem. E essa mensagem de vocês, realmente ela é bem próxima em todas as músicas que trabalham essa questão de, tipo, uma ideia de transformação através do poder da música, né, cara? Por aí? Com certeza, cara. A gente acredita muito na transformação individual de cada pessoa mesmo. A gente até um pouco... A gente não se liga muito em questões políticas, questões religiosas mesmo, nessa questão mais institucional, né? A gente tenta trabalhar a consciência das pessoas e que todos saibam que todo mundo é forte, todo mundo é capaz e capaz de se transformar, obter a paz, independente de onde estiver. Então, o som que a gente faz, a nossa mensagem, procura trazer para as pessoas mesmo essa consciência de que você é capaz de fazer, que você é capaz de se transformar em uma pessoa melhor, praticar o amor pleno e ser muito maior do que você já é mesmo. É isso que a gente tenta trazer individualmente. Quando a gente pega uma pessoa que, pô, se emociona com o nosso som, para a gente é muito forte mesmo. Isso aqui transforma a gente também, sabe? Bom, galera, vocês vão ter, cara, momentos, vocês e todo o público lá, cara, do Pira Rural vai ter um momento muito especial porque vai ser um espaço muito massa, um espaço de camping, mato, água correndo. A gente gosta de estar junto da natureza mesmo, perto dessa vibração porque isso fortalece a gente. E o Pira Rural, a gente ficou sabendo agora que os ingressos foram esgotados, então a gente está esperando um público muito bom. E sexta-feira agora, né, a gente vai estar lá e convida todo mundo que está assistindo em todo o Rio Grande do Sul para colar lá. Se não der para ir lá, vem aqui em Porto Alegre, sabadão no oculto, vamos olhar no nosso olho mesmo, vamos trocar essas energias porque a gente está aqui pela primeira vez, né, a gente vem de volta redonda. Então, pô, cada um que chegar, que ver aqui ao vivo e puder chegar para a gente vai ser... uma baita troca. Pô, que seja a primeira de várias outras vindas aqui ao Rio Grande do Sul. Queria agradecer a presença de vocês, desejar a vocês uma boa sorte, bons shows por aqui. Muito obrigado. E o radar de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta ao vivo na segunda-feira, mas a gente não vai deixar vocês sem programa. Na quinta e na sexta, a gente tem uns especiais para vocês. Diga lá. Agradecimento aí ao pessoal do TS Produções que está levando a gente aí para o Bar Oculto, para a gente fazer esse evento. Ao Marcelo Tuito, do Pira Rural e ao Tiago que acolheu a gente maravilhosamente lá na casa dele. Agradecer esses irmãos. Ao Fábio, taxista que trouxe a gente na correria. Ele ainda deu um chimarrão para a gente experimentar. Então vamos fazer um agradecimento da melhor forma possível que é tocando, fazendo música com essa galera aí. Valeu, pessoal. Bora. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Com um leão na porta pra me proteger Eu abro minha casa para quem quiser Recebo as visitas com as vibrações que virá Ei! Ei! Voltei ao lado para me guiar Preparo minha asa para decolar O ritmo aparece para estimular O voo quer entrada para outro lugar O corpo que balança vem a sensação Que a dança é um ritual de comunhão A alma protegida pelo meu leão Faz do meu movimento manifestação de contato